Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi lançado no dia 16 de dezembro de 2021. E todas as pessoas que assistiram ao filme falaram o seguinte Esse é o melhor filme de todos os tempos ou Esse filme é bem melhor que Vingadores Ultimato. E aí tudo começa a ficar estranho pra mim. Por conta que na minha opinião esse filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não tem nem como você comparar ele com Vingadores Ultimato. Por conta que Vingadores Ultimato foi um marco cultural da cultura pop. A história por trás dos filmes da Marvel Studios é inimaginável, cara. Foi anos de preparação pra um grande final. Nunca existiu sequer outra indústria que montou um universo durante 12 anos e continuou se mantendo de pé. E aí chega um filme do nada chamado Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e as pessoas falam que esse filme é bem melhor que Vingadores Ultimato. E eu fico tipo sem entender. Eu entendo a questão de falarem que é por conta dos três aranhas estarem no filme. E isso é uma coisa que é bem explicada, né? Por conta que... Caramba, velho! O Homem-Aranha do Tobey Maguire vai voltar nesse filme! Então, ou seja, eu entendo muito bem. E foi um filme que eu tava muito, muito mesmo hypado pra ver. E quando eu vi, eu chorei, lacrimejei. Vixe do céu, eu amei esse filme demais. Então eu entendo o surto coletivo da galera por conta de eu amar também muito o Homem-Aranha, o personagem em si. Mas o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme que se move só pelo fanservice e pelo reboot do filme do Tom Holland, tá ligado? Porque meio que eles rebutaram ali, tá ligado? O Homem-Aranha do Tom Holland. O que eu realmente acredito que aconteceu foi que as pessoas se deixaram levar muito pelo hype. Porque quando Vingadores Ultimato saiu, as pessoas falaram que o melhor filme de todos os tempos. Aí quando saiu Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa falaram que é o melhor filme de todos os tempos. Então, ou seja, as pessoas se levam muito pelo hype e pela emoção e nostalgia. Eu não quero que vocês me entendam errado. Pois eu amei o filme do Teioso. Tá nos top 3 melhores filmes do Homem-Aranha com certeza na minha lista. Mas você desconsiderar tudo o que foi criado durante 12 anos só porque apareceu 3 aranhas no filme, aí você tá de sacanagem. Pois então, se lançar um filme chamado Vingadores Exércitos X-Men, a galera vai pirar e vai falar é o melhor filme de todos os tempos. Aí já confirma a minha opinião, tá ligado? E agora nem vai ser levado mais como opinião, vai ser levado como fato. Que todas as pessoas se levam pelo hype e dane-se qualquer outras obras que foram criadas antes. Eu não estou dizendo que não existem outros filmes que possam existir e passar uma emoção maior que o anterior. Eu estou dizendo que as pessoas falam coisas e voltam atrás das palavras dela e dizem mais ou menos isso. Pra mim, Vingadores Ultimato é o melhor filme de todos os tempos. Mas tu não disse que era o Homem-Aranha a ser volta pra casa? Sim. Mas eu estava muito emocionado e tinha acabado de ver o filme. Então, ou seja, minha gente, assim como Aristóteles fala, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. E por que eu falei isso? Bom, porque tem uns que falam Eu amei o filme porque tem os três Homem-Aranha e dane-se o roteiro. O outro fala ao sair do cinema. Vou assistir o filme pra me divertir e depois analiso o filme. E o outro fala. Deixa eu respirar e passar alguns dias pra eu formar uma opinião e não falar o que não deve. E essa última que eu falei é o sábio. Mas enfim, gente, não estou dizendo que você não pode falar que esse é o melhor filme do mundo pra você, pois todo mundo tem sua opinião e está tudo certo com isso. Se esse filme faz você se sentir bem, quem sou eu pra julgar? Meu único problema é as pessoas esquecerem como Vingadores do Ultimato sacudiu o cinema e esquecer o fechamento de uma saga que levou 12 anos. Esquecer tudo isso só por causa de um fansepsy incrível e esquecer do sorriso e a explosão de alegria que você teve ao ver essa cena. Assemble. No! No! No!